Boa tarde galera, bom dia, boa noite pra quem tá vendo aí, né, não sei que horas vocês vão ver isso mesmo, né. Então, eu peguei uma máquina aqui de um cliente aqui, né, o que acontece? O relato do cliente é o seguinte, a máquina tem horas que funciona bem, tem horas que faz churrasco todo do material, torra tudo, né. Eu vou explicar agora pra vocês a importância de vocês, antes de fazer, de ficar qualquer coisa no equipamento, você fazer uma simples inspeção visual, né. Porque eu acredito que aí, pelo menos, né, essas máquinas com muitas válvulas, né, pelo menos aí uns 60% dos defeitos que elas podem apresentar, de torra, de material, essas coisas, né. Estou falando de máquinas bem construídas, né. É, problemas provenientes de resíduos no interior da válvula solenoide, né, que às vezes ele pode ir lá pra sede da válvula, fazendo com que essa água seja desperdiçada, a máquina trabalha seca e acaba torrando o material, né. Ou no caso dessa máquina que eu vou apresentar pra vocês aqui, eu tenho até um videozinho, é, aí no canal falando dela, que eu fiz uma, é, eu mostrei, né, como é que funciona. Funciona o equipamento, né, passo a passo, só vocês procurarem aí, que vocês vão ver até, até a capa do vídeo é a foto da máquina. Ó, então aqui é o seguinte, pessoal, ó, isso aqui é uma máquina Midmark, né, uma M9, daquele modelo anterior, né. Então a cliente, como eu falei anteriormente, ela reclama que às vezes a máquina torra os materiais dela. O que que vai fazer essa máquina torrar o material? Primeira coisa que vocês têm que ver, é que dentro dessa máquina, eu tenho aqui um sensor de água, né, a água vai fluir aqui do reservatório, né, através das tubulações, vai passar no solenoide, então quando a água encostar aqui, ela vai parar de fluir. Então determinados produtos de limpeza que o pessoal vende aí para o Autoclave, eles até funcionam bem. A gente tem que tomar muito cuidado, é, na hora do enxague, você tem que enxaguar bem para não que sobrem resíduos de material dentro da válvula, né. É, dentro da válvula e também lá perto do sensor. Por quê? Porque talvez possam ser algum tipo de sais ou ácidos e coisa e tal, pode criar crostas dentro da, entre o eletrodo do sensor de nível d'água, então a máquina, esse eletrodo, é, esse resíduo vai conduzir com a carcaça, vai passar aqui para o eletrodo, informando para o circuito que a máquina tem água e ela vai iniciar seca, sem entrar água, né. Então isso aí é um detalhe importante, né. O sensor, a vista desse sensor, está naquele outro vídeo que eu já expliquei para vocês. Então eu olhei aqui, retirei o sensor, limpei, estava cheio de pó, né, um pozinho esverdeado. Eu desmontei aqui as válvulas solenoides, ó, desmontei essa pequenininha aqui, é que faz a linha do retorno de água para o reservatório, que essa máquina possui reservatório. Isso aqui eu já limpei ela, está bem limpinha, não tem resíduo de nada. E essa outra aqui, pessoal, olha só o que acontece, ó, é o que eu falo. A inspeção visual é o primordial nesse tipo de reparação. Aqui, ó. É, lá no fundo, está vendo, aqui no fundo, ó, eu tenho esse artefato aqui, essa coisinha verdeada, ó, isso aqui é só um pó, né. Ele está sendo depositado aqui, isso aqui é um produto de limpeza, né. Que de repente lá o usuário, o técnico, ou, né, ou o dono da máquina não fez uma boa enxágue disso. Então ele vai se depositando aqui no fundo da válvula, aí daqui a pouco ele cria uma crosta, essa crosta solta, né, a crosta desse material, e fica bem aqui na sede da válvula. Aí tem horas que ele pula para cá, a máquina funciona perfeitamente. Daqui a pouco, um processo, ele vai ficar aqui, não, vai fazer uma boa vedação. Então a água aqui, que nessa válvula aqui ela só entra, né, a água sai do reservatório, passa por essa válvula aqui para poder entrar na cuba da máquina. Durante o aquecimento, na pressurização, como eu tenho alguma coisa aqui impedindo que ela se feche totalmente, essa água volta pelo mesmo caminho, né. Justamente que a desses resíduos aqui, ó, que no caso aqui, é um produto de limpeza, né. É, pela minha experiência, eu sei que isso aqui foi algum tipo de produto que usaram que não fez um bom enxágue, ou até produtos que não são ideais para fazer isso, né. Então é muito importante a gente estar inspecionando esses tipos de coisa aqui, ó. Né. E acontece de tudo para dar em válvula, né. Pedaço de estereopaque, né, que o pessoal corta com a tesoura, aí vai e bota a bandeja em cima da bancada, e essa bandeja acaba transportando esses pedacinhos de fragmento de estereopaque, aquelas fitas de esterilização para dentro da máquina, o cliente não vê, e eles vão parar justamente aqui na válvula, né. É isso, pessoal. Videozinho curto e bacana, né. É uma máquina muito boa de trabalhar, como dito no vídeo anterior, pô. Quem dera que todo equipamento tivesse um purgador, como essa tem, né, com equipamento muito rápido, né. E quem tem essa máquina, vai ter essa máquina para o resto da vida. É só fazer uma boa manutenção dela aí, pelo menos uma vez por ano. E vai ter muitos anos de alegria com essa máquina aqui. Para tu ver, tem tanto tempo que eu conserto isso, que de componente crítico que eu troquei nessa máquina aqui, eu troquei na minha vida uma vez o purgador, que é uma das peças mais caras da máquina, né. Que é esse componente aqui, ó. O purgador. E uma vez eu troquei a resistência da máquina, porque ela corroeu lá onde entram os terminais. Esses terminais são do tipo Faston. E ali ele talvez ficou com uma folguinha, acabou danificando o terminal onde encaixa a resistência. Então eu peguei a resistência, levei numa fábrica de resistência, o cara fez uma igualzinha para mim, e coloquei e ficou perfeita. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a vocês aí que estão se inscrevendo no canal, né. Aqui a gente não tem nenhum tipo de genialidade, né. A experiência nossa, né, do dia a dia, que a gente foi aprimorando aqui. E senti desejo do meu coração de poder estar compartilhando algumas coisas aí para os técnicos aí. Então é muito importante, mais de tudo nisso aqui, que é que tudo na sua vida você tem que fazer uma boa expressão do visual, né. Para depois se aprofundar no que tem no interior. As pessoas são assim, né. Olhe um visual, depois veja o interior. Quando o caso um com o outro fica perfeito. Às vezes você vai ver que o interior é muito mais bonito do que o externo. Tá bom, pessoal? Ferramenta, a melhor ferramenta que você pode ter, Deus já te deu. Sua cuca. Um abraço para vocês aí, até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.